Eu vou dizer para vocês, eu não tenho medo de ser caçado, eu não tenho medo de ser preso. E eu sinto vergonha do Congresso Nacional, vergonha do presidente da Câmara, vergonha do presidente do Senado. E nesta quarta-feira, 11, o deputado Gil Vanda Federal, do PL, pelo Espírito Santo, perdeu a paciência na CCJ. E detonou o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e o Lula. E defendeu a anistia dos presos políticos. E lavou a alma do povo brasileiro. Nós não estamos aqui numa guerra entre direita e esquerda. Nós temos pessoas presas, inocentes, por um crime que não cometeram golpe de Estado, atos terroristas, como certos deputados da esquerda falam. Eu trabalhei na Polícia Federal por 20 anos e lá nós combatíamos facções criminosas e a gente sabe muito bem o que é ato terrorista. O sangue do patriota Clezão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e a toda essa esquerda que aqui, sim, defendem terroristas. Eu sinto muito pela família do Clezão, eu sinto muito pelos familiares que continuarão vendo pessoas que não cometeram esse crime. O ministro Alexandre de Moraes é um fora da lei. O ministro Alexandre de Moraes não tem condições de condenar ninguém. E é uma pena a gente não votar aqui a anistia dos presos do outro de janeiro. E eu já quero, já quero aqui antecipar. Não irei votar em nenhum candidato a presidente dessa casa que seja covarde, omisso. Porque eu estou de saco cheio do presidente da Câmara aqui não pautar a CPI do abuso de autoridade. Eu pergunto, a gente serve para quê? E já antecipo também, presidente. Se o deputado Marcel Van Raten se candidatar, eu irei votar nele. Já tem um voto. Nem que tenha um voto. Dois votos. O meu e o dele. Porque eu não voto em candidato do Centrão. Ah, porque como a deputada Júlia Janata disse, nós vamos perder espaço. Eu não vou xingar aqui em respeito, mas eu quero que se exploda espaço em comissão. Que se exploda. Eu vou votar de acordo com a minha consciência. Porque eu estou de saco cheio de ver um presidente do Senado, frouxo, covarde e cúmplice. Eu estou de saco cheio de ver um presidente da Câmara, frouxo, covarde, cúmplice de um ditador. E eu sinto muito por ter votado no presidente da Câmara, Arthur Lira. Sinto muito. Mas esse erro eu não vou cometer novamente. Tem muitos capixabas presos injustamente. E nós, se o presidente do Senado sentar em cima do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ele tem que ser caçado e preso. O nosso foco é só o Alexandre de Moraes. Mas se o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vai sentar em cima do impeachment, nós temos o dever de cobrar o senador desse senador e nós vamos dar voz de prisão ao presidente do Senado após ser caçado. Isso é um absurdo aqui. Eu sinto muito. Porque vocês têm que estar se perguntando. Para que serve 513 deputados federais? Para que serve 81 senadores? Tem um deputado aqui do PT, do Espírito Santo, chamando vocês de terroristas. Isso é uma vergonha para o Espírito Santo. É uma vergonha para o Brasil. Vem um deputado do PT que defende um ex-presidiário descondenado, um criminoso. Porque se nós temos um criminoso aqui no nosso país, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Esse sim é chefe de organização criminosa. Esse sim devia estar preso. Mas o ministro Alexandre Morais resolveu soltá-los. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho medo de ser caçado, eu não tenho medo de ser preso. E eu sinto vergonha do Congresso Nacional. Vergonha do presidente da Câmara. Vergonha do presidente do Senado. E irei votar com a minha consciência. Hoje o meu voto é do deputado Marcel Van Hatten. Não voto em frouxo, covarde, banana e cúmplice. Como o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Obrigado pela visualização e até o próximo vídeo.